Oi giros e giras deste país! Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal! Cá estou eu! De pé outra vez! Assim, até parece que dá para mexer melhor, não é? Já tenho tripé, já posso gravar de pé! Então, de que é que nós vamos falar hoje? Eu senti a pressão social do back to school! É verdade! Eu vejo os youtubers todos a fazerem back to school e eu penso! Então eu, que ainda estudo, não faço? Como assim? E vocês fazem-me imensas perguntas sobre o meu percurso académico e eu hoje estou aqui sem maquilhagem, no alto da definição! Nós ainda estamos aqui! Não estou a usar com maquilhagem, com cabelo, no canal do Youtube! Na minha opinião faz mais sentido assim, falar um bocadinho de tudo e depois focar-me um bocado mais na faculdade! Então vamos a isto! Então, maltinha! Isto começou tudo com a Inês na Escolicha! O colégio São José Ramalhão em Sintra! Sim, um colégio de freiras! Comecei lá com 5 anos e saí de lá no 9º ano! Não sei que idade eu tinha no 9º ano! Eu andei lá 11 anos e eu tenho 22, portanto, metade da minha vida foi feita naquele colégio! Quando acabei o 9º ano, passei, assim, bruscamente para uma escola profissional de teatro, em Cascais, onde fiz 3 anos! A seguir, fiz uma espécie de gap year na escola de teatro que estava a trabalhar ao mesmo tempo a fazer a série Bem-Vindos a Beirais. Eu deixei algumas disciplinas por fazer e outras com notas que eu não gostava assim tanto. Então o que é que eu fiz? Acabei as disciplinas que precisava de acabar, dessa espécie de gap year, e fiz o exame de português e de inglês para ingressar numa faculdade, que eu na altura ainda não sabia qual era, e consegui sacar um ganda de uns a seis a português, meus putos! É verdade! E fiz o de inglês! De inglês? Ah, ah, ah! Tive 10, pronto! Eu ia entrar com o exame de português e não com o de inglês, não é? Portanto, estava top xuxa como Catarina Filipe diz. O que aconteceu a seguir? A Inês foi para a faculdade. Para a Escola Superior de Comunicação Social tirar Relações Públicas e Comunicação Empresarial. Recomendo ou não recomendo as minhas escolas? Gostei ou não gostei da experiência? Vamos começar pela primeira, Colegia de São José Ramalhão, em Sintra. Eu só tenho boas recordações. Aquelas de escola ensinou muito. Eu passava muito tempo na escola. Eu cresci com aquelas pessoas, com os auxiliares, com os professores, com os meus próprios colegas, que muitos deles me acompanharam desde os 5 anos até ao 9º ano. A escola agora mudou de direção, pelo que eu soube. Para quem me perguntar, eu entrei no ano em que já havia raparigas e rapazes. E também eu não era interna na escola. Eu vinha todos os dias dormir a casa. Até porque o internato acabou. Quando eu tinha tipo 7, 8 anos, elas acabaram com o internato. E eu posso vos contar porquê. Porque na altura, aquilo que me começou a ser raparigas e rapazes, depois o que é que acontecia? As miúdas que estavam lá levavam os meninos para os seus quartos. E as freiras não acharam muita piada, não. Eu adorei aquela escola. Deu-me mesmo ferramentas para a vida. Ah, mas era melhor teres ido para uma escola pública, para aprenderes como é que é a vida. Eu andei num colégio e se tiver a oportunidade de pôr os meus filhos num colégio, eu vou pôr. Ah, ok, isso é porque tens dinheiro. Foi a minha experiência. Eu gostei. Eu nunca experienciei uma escola pública, mas eu tinha amigos da escola pública. Respeito a opinião de toda a gente, portanto acho que vocês também devem respeitar a minha. Eu, se tiver um filho, vou pô-lo num colégio. Eu gostei mais de andar num colégio porque também não andei numa escola pública. Escola profissional de teatro de Cascais, onde eu fiz o meu secundário. Ok, eu passei de um colégio de freiras para uma escola de teatro, onde é tudo frico de cabeça. Ah, espetacular. Na altura isto não foi muito bem aceito pelos meus pais. Tipo, estás maluca? O que é que estás a fazer à tua vida, Inês? Mas a Inês foi. A Inês foi e a Inês gostou. Só que, logo no primeiro ano, eu entrei no elenco do Bem-Vindos a Barais. Então fiz os três anos do curso, do curso não, da escola, pronto, o secundário, a estudar e a trabalhar. Para quem acha que as escolas profissionais são mais fáceis do que o ensino regular, está muito enganado. Para perceberem, eu na escola de teatro tinha aulas todos os dias, das nove às seis e meia. Eu tinha todas as aulas teóricas que os meus colegas também tinham no ensino normal, mas ainda tinha todas as aulas práticas, ou seja, de especialização para o meu curso, porque eu estava numa escola de teatro. Sim, eu fiz uma audição. Pelo que me lembra, era a prova de voz, depois de corpo, depois de representação. E depois, no final, tínhamos uma entrevista com a psicóloga. Eu passei isso tudo. Graças a Deus. Graças a Deus. E entrei na escola de teatro. Tenham a certeza que representação é aquilo que vocês querem. Ai, eu quero perceber televisão. Ai, eu quero ser famosa. Ai, pronto, é aqui que eles vêm todos, não é? Não é bem assim. A malta que está ali estuda muito, por isso é que eu sou toda revoltadinha por porem modelos nas novelas, e no cinema, e no teatro, e não pessoas que realmente estudaram para serem atores e atrizes, porque tudo bem, todos temos jeito para ser isto e aquilo, mas na altura, quando falta o jeito e o talento, se calhar é importante a formação. Podem-me pôr na passadeira vermelha, como já puseram, podem-me pôr onde quiserem. A minha opinião é esta. Recomendo, sim, se esse é o caminho que vocês querem seguir. Se querem ser atores ou atrizes. É uma excelente escola. Houve ali preferências de certos professores por certos alunos, mas isso há em todas as escolas. E ali foi mesmo, percebi como é que era a vida pura e dura. A partir dali, foi sempre a descer. Percebi cada vez mais que as cunhas, as preferências, pronto, às vezes contam mais que tudo o resto. E foi a única coisa, assim, que eu não gostei naquela escola, porque, de resto, eu gostei de tudo. A seguir, o meu gap year. Para mim, o gap year foi a melhor coisa que eu pude fazer. Eu parei, eu respirei, eu repensei a minha vida e não fui logo de cabeça, depois de não sei quantos anos a estudar, para a faculdade. Em relação à faculdade... Eu ainda não acabei. Falta com uma cadeira, que eu vou ficar a fazer até dezembro, uma cadeira de matemática. O curso é muito complicado. Eu parece que estou a tirar a Engenharia Química. É uma carga de trabalhos, uma carga de exames, uma coisa parva. E depois, temos cadeiras no meio do curso, que eu sei que é assim em todos os cursos, mas pronto... Estúpidas! Que eu acho que sair de lá ainda mais estúpida. Isso é difícil. A ESC, que foi a faculdade onde eu estudei e que eu continuo a estudar, devia rever isso. E mesmo o ensino no geral, em Portugal, devia rever isso. É o decoranço. É, epá, decoras isto e passas. Depois chega só o teste, despeja-se tudo. Depois, no dia a seguir, já não nos lembramos de nada. E não experimentamos tanto a parte de realmente entender. E eu senti muito isso na escola de teatro, que foi bom ter a parte marrona e a parte prática. Na faculdade, só houve mesmo a parte marrona. Pouco foi o que eu experienciei. Se eu fosse para o mercado fazer relações públicas, não sei se também foi o que eu retirei do curso, que foi menos do que os meus colegas, porque eu sabia que não ia fazer aquilo, mas eu senti que não estava preparada. Se eu recomendava a ESC, sim. O espaço é bom. Temos instalações quase novas. Somos oferecidos muitos materiais para trabalharmos. Nós, por exemplo, temos duas salas só cheias de Macs. Podemos alugar todo e qualquer material fotográfico, vídeo. E pronto. E é isto. Se tem uma boa taxa de empregabilidade, se não tem... Eu, sinceramente, acho que está como todos os cursos que há em Portugal. Os que têm sorte arranjam. Os que não têm sorte não arranjam. Mas há mais cursos na ESC. Há jornalismo, marketing e publicidade, que também dizem que é muito bom, e audiovisual e multimédia. Portanto, se quiserem mesmo ir para a ESC, pesquisem bem sobre os cursos, vejam bem quais são as cadeiras e depois logo façam a vossa decisão. Como é que eu decidi o curso que queria tirar? Eu conheci um rapaz, na altura, quando andava assim a ver faculdades, um rapaz que era da ESC. E ele falou-me super bem da ESC, deu-me a conhecer todos os cursos e eu fiquei com a ESC na cabeça. E, na altura, quando foi para me candidatar, eu quis jornalismo. Então eu pus todas as minhas opções, eram os cursos da ESC. Se eu não entrava, se eu não entrava no outro, se eu não entrava no outro, se eu não entrava no outro. Mas, realmente, a minha preferência era jornalismo e foi o que eu pus em primeiro. Só que a Inês não entrou em jornalismo, entrou em relações públicas. Mas, assim que entrei na faculdade, percebi que não era bem aquilo que eu queria, mas eu depois só podia mudar no fim do primeiro ano. E eu, quando cheguei ao fim do ano, reparei que tinha feito as cadeiras todas. E eu pensei... Foco, agora vou andar para trás. Vou tentar voltar a fazer o primeiro ano todo outra vez em jornalismo. E, se calhar, esse foi o meu erro. Porque, se eu tivesse ido para jornalismo, se calhar tinha sido tudo melhor. Mas, pronto, olhem. Foi assim e foi porque tinha de ser assim. Praxe! Eu vou falar da praxe que eu conheço, que é da minha faculdade. Realmente foi uma praxe que cumpriu com a função. Integrar. A praxe na ESC é muito gira. Nós chegamos até a fazer coisas solidárias. A construir coisas solidárias para dar instituições. Chegámos a ir a uma instituição com crianças. Coisas mesmo giras. E também não quero estar aqui a falar muito, porque o que é giro na praxe também é o efeito surpresa. Eu fiz, portanto, o primeiro ano enquanto caloira. Depois trajei. Eis que a Inês, quando começa no segundo ano, já não se identifica bem com aquilo, sabem? E eu acabei por perceber que estava na praxe, no segundo ano, só para ir às festas de becópolis. E só para beber copos, eu bebo com os meus amigos. Não é verdade? Portanto, aquilo deixou de fazer sentido para mim. Foi bom o meu ano de calor. A partir daí... Começou a haver ali uma luta de egos um bocado estúpida. Eu gostei da praxe da minha faculdade. Eu voltaria para a praxe da minha faculdade. Agora eu não conheço das vossas e não vou estar aqui a falar de cor. questões muito feitas, os medos de entrar numa faculdade nova, as amizades, a integração. Tal como eu já disse anteriormente, o que me ajudou muito a integrar-me e a conhecer pessoas foi mesmo a praxe. Para quebrar o gelo, eu acho que a praxe é uma cena muito fixe. Se não forem para a praxe, não há mal nenhum. Claro que o primeiro dia vai ser estranho, o segundo dia vai ser estranho, mas no terceiro dia já é tudo normal, percebem? Por muito tímidas que vocês sejam, as relações humanas acabam por acontecer. É um mundo novo. Também já tiveram tantos anos com as mesmas pessoas no secundário. Agora vão ser pessoas novas, com histórias novas, com maneiras de ver a vida diferentes. Não tenham medo, vão só. E estejam receptivos, não tranquem coisas. Acabei com amizades muito boas na faculdade, mesmo. Em si, ao início, pensei... Ah, os meus amigos. Os meus amigos já eu os tenho, do secundário e não sei o que. Não tem ninguém que aprender a ninguém, não tem ninguém que é para estudar. Não, acreditem. Vocês vão encontrar-me em pessoas que se identificam mesmo com vocês. Portanto, olha, essas inseguranças e isso fica tudo em casa, gente. Não vai para lá fazer nada. Outra grande pergunta, como é que eu estudava? Para os exames e para as frequências e para essa coisa toda? Aqui é fofa. Nunca gostou de ganhar em subentas. Estúpida, hein? No primeiro ano, devo ter comprado para aí uma ou duas subentas e depois percebi que era igual ao litro. Portanto, se forem realmente necessárias, eu aconselho a pedirem a colegas dos anos anteriores para não estarem a gastar dinheiro e a gastar papel. Em relação aos apontamentos, se eu os fazia, quase nunca, eu estava sempre pelos apontamentos de outras pessoas. E quando eu digo outras pessoas, é mesmo outras pessoas. eu chegava a ter apontamentos de 12 pessoas diferentes e depois tentava juntar tudo da melhor forma e estudar pelas partes que eu achava que eram melhores de cada um. Algumas coisas decorava, outras tentava perceber e tentava chegar ao teste e dar aquele chá sugiro e foi assim. Pronto. E agora falta-me aquela cadeira de matemática que... Ai, está-me a dar... necessidade de... Pronto. Eu já podia ter acabado aquilo, mas é verdade. Agora é uma cadeira. Se é difícil acabar o curso. Não sei. Cada curso é um curso. O meu foi difícil, como eu já disse. Na Big Picture, valeu a pena? Valeu, claro. Não iria para aquele curso novamente, mas valeu a pena. Porque vai valer sempre a pena no final. Se tem outros projetos que acham que são mais ambiciosos e que vos vão dar também outras ferramentas, vão e caguem na faculdade. Eu não sou daquelas pessoas que dizem não, em Portugal o mínimo para ter um trabalho decente é uma licenciatura. Há muita gente com muitos bons trabalhos que não estou quase nada. Eu aconselho irem para a faculdade, mas lá está. Tudo o que eu disse aqui são opiniões minhas e são experiências minhas. Ninguém é igual a ninguém. Espero que não fiquem ofendidos com nada. Esta é a minha história. Isto é o que dizem os meus olhos. Diga-me nos comentários mais coisas que queiram saber que eu vou responder aos vossos comentários a tentar ser o mais sucinta possível para responder às vossas perguntas por escrito. E pronto, malta! Este foi o vídeo. Já sabem, se gostaram ponham like, subscrevam o canal e ativem o sininho das notificações. E pronto, malta! Até ao próximo domingo! Tchau!